A borracha já está brotando, mas é que ela estava toda embaralhada. Lascou, já vão parar de lascar, pelo corte não. Eles não vão mais lascar nunca mais, eles já entenderam, já viram como é que funciona. Agora aquela nós cortamos errado. O lado dela nós cortamos errado. Mas aqui para indireita não é só cortar isso aqui? Não, mas é que estava com fruto não atendido mais. Por isso que nós deixamos isso aqui também. Pode cortar aqui e ela renova para cá. Está vendo? Não é errado, você falou certo. E daí não tem que ficar forçando muito. E não esqueça, onde você corta, de um palmo para baixo, Onde você cortou, vão nascer vários brotos. Aí vai deixar um para cá. Os demais tiram tudo com a mão. Aqui está bonito. E aqui, vou encurtar, deixa isso de novo. Renovou. Essas plantas detonadas é renovação. O que é renovar? Deixar ela curta. Você quer ver renovar? Vou fazer uma coisa, não se assuste. Olha um broto bonito aqui. A Marcia já faz. Mas ela chorava. Agora é a primeira a me incentivar a cortar. Olha. Olha uma pernada para cá, uma para direita e uma para esquerda. Olha a renovação. Olha aí. Está vendo? É isso. Ela vai. Mas vai brotar para cá, não precisa puxar muito. Aqui vai ficar o andar para lá e vai vir outros dois para cá. E aqui, nesse? Mesma coisa. Tudo que está para dentro tira. Esses para dentro tiram. Eu quero para fora, para o meu nariz. Isso tira. Isso tira. Eu quero que venha para o nariz. Para cá. Para cá. Eu acho que eu cortaria aqui também. Não é errado. Não, não é errado. Serrinha. Não precisa ver o que ele fez lá na minha casa. Não, vem cá ver. Marcia, olha bem. Você falou uma coisa certa. Mas você errou o lugar. Ah, que eu não tinha visto isso. Então, tem duas opções. Pode ser mais curto, porque aqui está meio machucado. Embora ele vai cicatrizar melhor, que isso não é pêssego. Mas daí vem um broto melhor aqui. Perfeito. Ou você podia serrar aqui, onde já tem um broto para o meu nariz. Aqui, olha. Ou pode ser aqui, ou pode ser aqui onde você falou. E daí já sai esse. As coisas do freguês. Ou, dependendo, como aqui ela está muito lascada. Você vai estudando a planta, você vai vendo, olha. Ela está muito lascada. Ela está legal essa pernada. Mas se você quisesse uma pernada para a direita, uma para a esquerda e uma para lá, essa sai aqui, olha. Essa sai total aqui, olha. Total. Não vai fazer falta nenhuma. Porque ela não está bonita. Vai, vai sair broto. Ela está tudo cheia de... É, ela está estranha. Está razoável, mas você pode fazer isso aqui que eu falei, olha. Sem problema nenhum. Já que é uma renovação de uma coisa meia detonada, você pode fazer. E aqui, olha, passa a tinta. Olha, olha como já está abrindo a casca. Entra água aqui, olha. Olha aqui, olha. Aqui é um erro. Fazer uma nova... Olha o toco que deixou. Aqui não pode deixar toco. Tinha que ser... Fazer um corte novo, né? É, então, olha. Esse toco, olha como levanta a casca. Isso é um erro. É aqui, olha. Não está reto também. Não está reto, olha. Ele cortou errado. Deixou sobrando. A pigmentação. É isso. Quase nem... Está seco. Aí o serrote ele escata, olha. Se você ficar longe, cuidado com as posições, viu? E nada de força no serrote. É jeito. Se não se vem com o serrote, não está... Olha a diferença agora, olha. Agora você pinta. Vê se isso é igual. É esses detalhes que você acaba com a planta. Detalhes errados aqui? Detalhes errados lá. Em três anos acaba outra planta. Poderdão total. Porque você usou facão ou serrou errado. Olha aqui, olha. Legalzinho. Serrou bem legal. Faça tinta aqui. Então você pega uma planta que estava detonada, mas está agora em plena recuperação. Essa porta aqui. Então. Se limpa ela. Pode limpar. Ou aqui... Eu acho melhor tirar o galho inteiro, é. Não estamos brincando. Nós vamos serrar ela. Só para vocês. Dizem que ela vai ficar com duas pernadas aqui e uma para lá. E aí ela vai brotar aqui, olha. Vai brotar. Aí você reorganiza ela daqui seis meses, um ano. Deixa eu ver isso. Limão. Limão. Já que nós estamos brincando... Laranja, ele falou. Laranja. Baby asado. Isso. Não deixa... Isso. Olha. Você fez certo. Sabe por quê? Olha aqui. Dá licença. Só para você ver. Que ângulo que está aqui, olha. É. Seguir o ângulo, né, Dugão? Seguir ela. E não fazer assim. Uhum. E nem fazer assim. Ó. O ângulo daqui, ó. A linha dela aqui, ó. Olha aqui. Se você encerrar da posição onde eu estou aqui, ó. Você vai encerrar melhor daqui para lá, ó. Não sei se vocês entenderam a posição dos terrotas. Tudo isso é jeito de fazer o seu pomar funcionar ou destruir. Depende da tua mão. Não adianta ter dó, né? Não. Não, não é. Dó é deixar ela toda lascada e estragada. Você tinha muito dó anos atrás, agora você viu que tua cabeça mudou. Aham. Aham. Quem diria que você ia mudar a cabeça? Aham. Eu estou olhando para você. Eu estou olhando para você. Você fala, sobrou, aqui está torto, aqui está... Você não era assim. Você tinha medo. Agora tinha medo. Foi entendendo. Foi entendendo e perdeu o medo. Bem certo. Agora também tem que cortar tudo, né? Olha, ela falou assim que foi. Não é deixar aqui que já não lava. Virou a Maria Serrote agora. Você viu como o olho dela já andou? É, mudou a mão dela. Já está olhando igual a Maria Serrote. É. Agora não vamos chamar ela assim, né? Não. Ela vai bater em nós. Olha como ele está serrando com segurança. Posição do lado certo. O serrote nunca vai pegar a perna dele. E ele está trabalhando olhando o que ele está fazendo. Olha lá. Você vê que até a posição da pessoa tem que saber ficar em volta da árvore. Tem jeito de ficar. E ele fazendo isso daí não vai lascar. Não vai lascar, exatamente. Por isso que se faz isso. Já virou um profissional de fora. Já é um profissional. Você ouviu mexer em duas plantas como abre a mente da pessoa? Olha agora, Virgílio. Vou tirar devagarzinho. Só para mostrar a planta o que era. Como nós estamos renovando ela. Deixa ele tirar o toco aqui. Ele está tirando mais o toco. Olha. Olha a lisura. Olha. Olha isso aqui. Vamos olhar ela sem ela. Vê se ela não está contente. Agora ficou bonita. Simpática. Olha como ela está no teu local. Agora, buroto aqui para dentro, tira com a mão. Esse para fora fica. Para cima, tira. Tira, 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 tira. Só fica o que está para fora. Para cima. Para fora. Para fora. O que está para dentro, para cima, tira. Laranja linda. Tira, tira. Você quer só o que vem para o teu nariz. O que vai vir. Tudo que nasce aqui para dentro, você estira tudo com a mão daqui 15 dias. Tudo. Você quer um ou dois para o teu nariz. Não mais do que dois. O resto você tira tudo com a mão. Olha o que era essa planta. E olha se ela está melhorzinha ou não. Embora uma planta aparentemente detonada. Mas ela vai recuperar. Pode para recuperar. Mas ela estava dentro. Ô Sérgio, eu não ouvi você acabar desse filme. É maluco. Eu falo direto nesse programa. É o enxofre de pulverização no pomar no mundo todo. É o enxofre de pulverização. Porque tem enxofre de atubação. O cúmbrus é o enxofre de pulverização. Você faz essa mistura? Não, não. Já tem pronto. Já tem pronto. E é especificamente para que inseto? Não é inseto. Ele é um repelente de uma certa forma. E ácaros, coxonilhas e alguns sugadores. Esse cúmulos limpa a planta. E não é agressivo. Melhor que fuma. Muito melhor. Fuma é outra coisa. Olha. Olha a diferença da posição do ângulo. Quer ver? Olha que é uma brincadeira que eu vou fazer. Qual é a idade média nossa aqui? A idade média. Vamos falar 50 anos e 60. A média. Nós somos velháconos, somos? Eu estou ensinando vocês todo velhaco, do Brasil, primeiro a saber mexer num serrote. Olha que triste. Aí você fala que você é da roça, ela fala que ela é da roça, que mora na roça. Você mora na roça, mas não sabe mexer num serrote. Como é que você quer que o teu sítio vá para frente? Tem que aprender o certo. É o trabalho que a gente faz. Aprender o básico. Primeiro é entender o que é um serrote na mão e uma tesoura. Não mais facão e machado. Exatamente. Isso é a pior coisa no Brasil podar um pomar, podar entre aspas, com facão na mão e um machado. Gente, é uma paura isso. A primeira coisa que eu combato é isso. Estou falando o óbvio. E estou ensinando nós, que somos tudo velhaco. Certo? Certo? Não é? Aí eu pergunto. Mostrar isso. É alguma vergonha? Falar, poxa, a gente estava fazendo errado. É alguma vergonha? Não, vamos acordar. Vamos acordar, meu amigo. Isso aqui sai. Também. Só que o contrário. Esse aqui sai. Você vai acompanhar esse galho aqui. Nós estamos detonando o solo brasileiro. Eu acho que ficaria tudo aqui, ó. Nós mesmos estamos destruindo o que é nosso. Que daí vai brotar aqui. É muito esquisito isso tudo. Vamos ver. Olha. Tira aqui. Eu tiraria aqui. Tira aqui. Então, agora nós temos um pensamento. Eu tiro aqui. Então, primeiro a gente tem que olhar assim. Como é que nasceu esse broto? Ele está vivo ou ele está podre? Está vivo. Está vivo. Então, como ele está vivo, ela não falou errado. Poderia deixar o toco mais baixo. Renovar, brotar tudo de baixo novamente. Poderia. Não é errado. Então, pergunta óbvia. Quantas amputações teve essa parte de cima? Três. Uma. Três. Duas. Três. Quatro. 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 Nós temos quatro pontos abertos olhando para o céu e entrando podridão. Não é melhor fazer um corte só enviazado e deixar uma só exposto do que quatro? Vocês entenderam o que eu perguntei. O que é menos ruim? Uma porta de entrada. Então, nessa mesma altura, para ficar irmãs igual, você não vai cortar aqui alto e deixar esse baixo. Vai cortar aqui enviazado a mesma coisa igual ele. A ponta virada para lá. Ó. Pronto. Vai ficar com um corte só, não com quatro. Esse daqui já está podre. Já está podrecendo. Já está vendo o quê? Mesmo que ajeitasse. Não. Já está necrosado. Põe a mão aqui embaixo. Olha a lascada. Esse é o problema. Lascar o galho. É um crime arrancar casca. Nunca mais cicatrizes. É condenado já. Aqui também está. Tem um corte aqui ó. É. Então, um serrote aqui assim enviazado, fica irmão gêmeo desse. Quando brotar igual, vão brotar igualzinho. Até para serrana sem parar e pensar. Qual a altura melhor? Qual a posição? Olha o irmão dela. Dá licença. É isso aqui ó. Aqui é a linha dela ó. Não é aqui essa ponta? Tá? Essa ponta vai ser para lá ó. Já sei aqui para você ó. Já me mostrou. É isso ó. Inclinado para dentro aqui né. Não. 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 A ponta é sempre para fora. A ponta é para fora ó. Isso. É onde vai brotar né. Cuidado que se posiciona para que você gosta do mundo escapar. Entende o que eu quero dizer? Até a altura das pontas vão ficar mais ou menos igual. Não está recuperando? Recupera igual meu. Recupera igual. Recupera igual. Agora imagina todo o nosso Brasil temos esse problema. Todo o Brasil é igual. Vocês não tenham vergonha não. Isso é normal no Brasil todo. Um tem que ajudar o outro. Amigo não é assim. É assado. Você hoje aqui nessa posição você vai mostrar suas plantas erradas. Para alguns. E mostrar o que é certo. Certo. Você tem que treinar primeiro quem der aqui. O olho da pessoa. Mostra uma planta detonada que nós não vamos mexer. Feia. E mostra ela corrigida. O cara acordar. E Sérgio eu posso cortar agora nessa época meu. De preferência em julho e agosto. Mas se não pode ser agora mesmo. Acabou. Não tem problema. Aí você tem 10 mil hectares. Faz de conta. Aí eu vou perguntar para você. Tá. Você tem 10 mil hectares. E aí? E aí? Faz devagar. 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 Você tem 10 mil hectares. Ele tem 5 mil hectares. Ele tem 30 mil hectares. E daí? Nosso amigo produtivo. Tá meio cruzando aqui. Olha. Você tem 10 mil hectares? E daí? Você tem 30 mil hectares. Olha Sérgio. Eu prefiro ter mil metros quadrados produzindo que 10 mil abandonado e zoado. Pode passar aqui. Olha Sérgio. Tem o outro lado aqui. Nunca mais. Nunca mais. Lascou. Lascou. Acabou. É madeira que vai morrer em 2, 3 anos. Olha lá. Já começou lá. Entra chuva. Bate sol. Vai necrosando. Aqui. A cor dela aqui. E se der fruta por acaso vai dar com... Não. Vai dar fruta o primeiro, segundo ano. Depois a planta entra em regressão que a poderdão vai descendo. Olha a cor da diferença. Aqui é parte morta. Isso aqui ó. Já é morto. Tá cinza. Olha Virgílio. A planta mostra. Tiramos ela. Olha onde parece que não tinha nada. Olha como aqui ó. Essa base aqui tá necrosada. Olha o marrom aqui. Ó. Vou passar a guste aqui ó. Olha. Aqui é vivo. Mas a parte me lascou. Olha como a planta desce a podridão. Olha aqui. Isso. É por causa disto. Sim. Tem mais prova ou eu não tô provando? Não. Então guardem isso e mostra pros teus amigos. Olha o que é fazer errado o lascado. Tchau. 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 Tchau.